Eu estou aqui com o professor de Karatê, Hernani Melo, ele que é o proprietário da Academia Koryukam e Hernani, como a gente anunciou, levou 14 atletas de sua academia para Santa Luzia, neste final de semana para participarem de uma etapa que foi feita lá de Karatê. Exatamente, neste final de semana nós tivemos na cidade de Santa Luzia a etapa classificatória do Campeonato Mineiro de Karatê para a final que será realizada nos dias 4 e 5 de junho na cidade de Araguari. O nosso time aqui de Piuí, nós fomos em 14 atletas, entre técnico, os acompanhantes, nós estivemos com um grupo de 32 pessoas na cidade de Santa Luzia e o resultado foi o melhor possível. Nós classificamos todos os nossos 14 atletas para a final da cidade de Araguari e obtivemos diversas medalhas, tanto de primeiro, segundo, terceiros lugares, vários atletas estiveram presentes no pódio. E nós estamos trabalhando agora, empenhados em preparar esses atletas para que a gente possa representar bem a nossa cidade, o nosso clube, na cidade de Araguari e, consequentemente, colocá-los dentro da seleção mineira de Karatê que vai disputar os eventos nacionais no ano de 2022. Certo, Hernani. Então, a sua avaliação da atuação dos seus atletas lá, então, como foi? Foi produtiva? Exatamente, a melhor possível. Haja visto que em uma das modalidades, que é chamada Katar, nós temos uma equipe, a nossa primeira equipe, a equipe principal, que ela já vem trabalhando com uma professora que é atleta da seleção brasileira de Karatê e a gente já vem buscando recursos, além do meu ensino, da arte, estamos contando com outros profissionais também que estão nos auxiliando e a gente vê uma melhora significativa em todos os atletas. E eu vou falar agora com uma das atletas da Coriocan Academia de Karatê daqui de Piuí, a Isadora Beraldo. Ela que esteve lá em Santa Luzia, ela faz parte da seleção mineira e foi medalhista duas vezes, não é isso, Isadora? Foi isso mesmo. Eu consegui duas medalhas de prata e eu fiquei muito feliz com o resultado. Sim, Isadora, nos fale, você participou de quais as modalidades? As modalidades que eu participei nesse campeonato foram o Katar e o Comitê. O Katar é a encenação de uma luta, você faz sozinho e o Comitê, no caso, é a luta com outra pessoa e você aplica as técnicas do Katar nessa luta. Você, então, já é da seleção mineira, na modalidade Katar, e está começando agora, então, com o Comitê. É isso. Eu faço Katar há um tempo e essa foi a minha primeira competição com o Comitê. Olha, e já está com a medalha. Mostra a medalha aí para os nossos ouvintes. Olha que bonitas as medalhas, então, da Isadora. Já primeira competição e já foi aí segundo lugar, onde participaram 36 clubes e a Academia Coriocan ficou em oitavo lugar, muito bem colocada. Isadora, e qual é a modalidade que você mais gosta? É o Katar ou o Comitê? Eu adoro o Katar. Eu não lutava tanto com o Comitê, mas agora eu estou começando a gostar bastante do Comitê também. Mas, por enquanto, é o Katar. Vamos ver futuramente, né? Tá certo. E a sua expectativa? Vai ter muito treino agora para essa final que vai acontecer em Araguari? Sim, treinar muito. E eu acho que nós vamos nos sair muito bem. Parabéns, Isadora. Você é muito linda, gente. Para quem não sabe, Isadora também é cantora. É uma karateka cantora. Canta muito linda, Isadora. A gente já fez uma entrevista antes, né? E a gente quer te dar os parabéns. E eu gostaria que você deixasse aí uma mensagem para os jovens, né? Que o tanto que é bom aí, gratificante, praticar o esporte. Sim, muito obrigada. Eu acho que o esporte é muito importante na vida de todo mundo, né? Para manter a saúde e principalmente o karate para mim, porque é um jeito de você se defender, né?